Estamos aqui hoje para festejar e para prestar homenagem a vocês que são muito especiais para Deus e para nós também. Ser pai. Ser pai não é apenas ter filhos, é apoiar um amigo quando ele precisa. É olhar para uma criança e dar um sorriso. Para ser pai não precisa ter o DNA do outro. Mas ter a atenção e o respeito para com o próximo. Muitos de nós não temos pais ou estamos longe deles. Mas gostaríamos imensamente de sermos adotados como os filhos por vocês. Nesse dia tão especial, nós do grupo Boas Novas da Palavra, queremos desejar a cada um de vocês um dia muito abençoado, com saúde, paz e Deus no coração de cada um. E é o mais importante. Agora eu vou chamar alguém aqui no palco que não nos deu a vida mais. Cuida de nós como um verdadeiro pai. Porque para ser pai, como eu disse, não precisa ter o mesmo DNA. Tem que cuidar. E essa pessoa, realmente, verdadeiramente, ele tem cuidado de nós. Quando estamos aqui, com um lanchinho, com água e traz o equipamento para fazer a festinha de vocês. Esse é o verdadeiro pai, é o amigo. Ser pai é ser amigo, é se preocupar com o outro. E essa pessoa, seu Josimar, por favor. O Josimar colocou no meu coração ontem, que já era meio tarde, estava meio preocupada. E eu falei, esse é o verdadeiro pai. Ele nunca nos deixou com fome. A gente luta, quando está bem cansado, ele traz o equipamento, ele volta, ele fecha as portas do escritório. Ele vem trazer um alimento para a gente. Então, parabéns, pai. Não falta a história de verdade, Josimar. É o pai de todos nós. Parabéns. Amém. Amém. Como vou deixar de te abraçar, neste dia especial. Vem agradecer com muito amor, esta canção para você. Hoje você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Não posso deixar de te dizer, papai, amo você. Não vou deixar de te abraçar, neste dia especial. Vem agradecer com muito amor, esta canção para você. Hoje você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Não posso deixar de te dizer, papai, amo você.